Música Olá, bigodudas, tudo bem? Hoje nós iremos responder as perguntas que vocês deixaram no post Onde nós pedimos pra vocês deixarem perguntas sobre nozes E a gente queria agradecer as pessoas que participaram Sim, sim Nós vamos responder, tá? Vamos começar logo, pra não ficar longe desse negócio? Vamos embora A primeira pergunta é da Hanai Como e quando vocês se conheceram? Não sei, faz tempo? Na verdade a gente se conhece pela internet Eu me lembro de que há muito tempo a Nandinha tinha um fotolog E ela também E eu já entrava no fotolog dela há muito tempo E eu também entrava no dela Só que a gente não trocava mensagem A gente nunca comentava A gente não dava ibope uma pra outra, sabe? Orgulho puro, né? Porque ela... E aí a gente... Eu acho que depois de um tempão, né? Muito, eu acho que foi anos Eu acho também Anos Foi tipo, no mínimo, uns três anos No mínimo Porque eu lembro que eu vi as suas fotos antes de eu casar com o Thiago É, verdade Eu também Antes de eu ter meu primeiro namorado eu lembro de você com a minha... Ah, eu não sei do seu namorado Mas eu lembro que foi antes de você casar também Porque eu lembro que eu vi fotos suas do seu casamento E aí a gente... Aí eu vim pra São Paulo E antes de eu vir pra São Paulo a gente começou a trocar mensagem pelo fotolog, né? É Que já tava bem miado, quase ninguém entrava Pois é, mas aí a gente começou a trocar mensagem e começou essa onda do Facebook Aí a gente se adicionou no Facebook e tal Não, antes disso você comentou no fotolog que você tava mudando pra São Paulo É? Gente, mas eu mexia no fotolog, né? Mexia A gente mexia bem menos Mas aí foi assim Aí você comentou Aí eu falei, vamos se encontrar, não sei o que Aí você me adicionou no Face Gente, que abusada Ai, desculpa, eu chutei o... Isso porque seu nome é muito mais fácil de encontrar, né? Pois é Mas você me adicionou no Face Eu falei, não Eu te achei? Falei, aquela gostosa tá me adicionando Eu gosto Fiquei no amor maravilhoso agora Aí a gente começou a trocar mais mensagens E aí eu lembro que foi até, assim, essas mensagens mais, assim... Que começou a ser mais vezes? Frequentes É, isso aí É... Tava perto do meu aniversário Eu chamei ela pra ir no meu aniversário Ela não Ai, eu não consigo Eu não conheci direito Imagina eu lá Eu sempre fui meio, tipo, envergonhada, assim Uhum Enfim, foi assim Aí a gente... Ela não foi no meu aniversário Não foi Só que uma semana depois, mais ou menos Eu ia no shopping Trocar a sandália que eu ganhei No aniversário da minha mãe Só que ela ficou um pouco pequena Porque eu sou pesuda E aí eu queria... Que as mudanças que enchei a sapatona Sapatona Eu ia passar na casa da Amanda Da minha amiga E aí eu falei Ah, vou levar a Thaísa também Aí foi eu, a Thaísa, a minha irmã É, meu marido me levou até um shopping próximo, né? Daí eu encontrei ela Peguei ela, raptei, né? Durante o dia Aí a gente passou o dia inteiro Não, aí no primeiro dia Eu já vim pra casa da mãe dela Conheci a mãe dela, a irmã Todo mundo gritando Ela ficou muito de vergonha Porque é a maior gritaria na minha casa, sabe? Eu achava que isso era normal Mas pelo visto não é Não contei visita, né, mano? Mas foi engraçado Porque eu já descobri como é que ia funcionar, assim Fiquei um pouco gostada Mas foi legal, assim E aí desde então Não nos separemos mais Pois é, vai ser assim Foreves Pro resto da vida, hein, bundinha Vai ter que me aturar Vamos à segunda pergunta A bateria dura E isso faz uns dois anos, né, já? Já Uns dois aninhos Fez agora, né? Em fevereiro No fevereiro André Moreira diz Como e quando Como, quando e porquê Decidiram virar maquiadoras? Primeiras mãos Eu? Bom, então Eu sou formada em secretaria Do executivo bilingue Trabalhava como secretária Numa Numa advocacia Grande Bem grande E E eu não estava mais feliz Trabalhando Com as pessoas Que eu estava trabalhando E eu percebi Que provavelmente Ia ser assim Pro resto da vida Só que em empresas Diferentes E aí eu decidi Eu sempre gostei De beleza Sempre mexi Com cabelo Sempre fazia Assim Algumas maquiagens Assim Em mim Em casa Nem achava que eu fazia bem Nem nada Mas assim Fazia E aí teve um dia Que eu parei Falando com meu marido Eu falei Ué Sabe Eu quero acordar De manhã E ir feliz Trabalhar Não ir trabalhar Com quem Ai que saco Tô indo trabalhar Hoje de novo Merda E aí eu pensei Com ele Eu falei Mas o que eu poderia fazer Que eu gosto Que eu não ia achar Muito chato Aí tipo Eu pensei Por um segundo Eu Beleza Maquiagem Cabelo Ó Eu gosto dessas coisas E aí eu decidi Fazer um curso De Maquiagem Maquiagem Aí eu fui Fiz o curso De maquiagem E A partir dali Eu comecei A Me aprimorar Tentar aprender Cada vez mais E quando eu fui ver Estava eu Trabalhando como maquiadora É Eu na verdade Não Foi meio que uma coisa Que eu Decidi Assim Mas Eu vim pra cá Eu já gostava Muito de maquiagem Antes de vir pra cá E depois que eu vim pra cá Eu acho que as coisas Meio que aconteceram juntas Assim comigo Com a Nandinha Porque a gente começou A descobrir Essa Essa paixão Se é que assim Eu posso dizer Por maquiagem Juntas A gente começou a andar E ver que tipo Putz É muito legal Olha essa sombra Olha esse vídeo Olha esse Sabe Vai no curso comigo Eu ia no curso com ela Pra servir de modelo E acabava aprendendo Também Consequentemente Então assim Foi algo que foi surgindo E quando eu vi Eu tava maquiando Razoavelmente bem Eu olhei e falei Pô legal esse negócio Não é mais tão amadora Assim Acho que eu posso Ganhar dinheiro com isso Então É claro que eu não posso dizer Hoje assim Tipo Putz Trabalho todos os dias Todos os finais de semana A Fernanda trabalha muito mais Assim Quando tem alguma coisinha Ou outra eu faço Não é algo que eu Que eu realmente tire Meu sustento disso Mas Se eu Prefiro Tipo assim Se eu tenho que dizer Qual profissão Eu tenho Eu prefiro dizer Que eu sou maquiadora Porque é algo que eu gosto E que eventualmente Me dá uma grana Entendeu Mas Realmente foi algo Que foi acontecendo Assim Não foi Tipo Eu não tava sofrendo Com algo Tendo dificuldade financeira Ou alguma coisa Eu fui vendo Que eu tava gostando Que era muito legal E de repente Alguém decidiu Pagar por isso Eu falei Ah legal Então eu vou começar A cobrar por isso Só isso Vamos à próxima pergunta A Clara Bandeira diz O que você levou Eu tô lendo direitinho né O que levou vocês A criarem a página Então foi isso Isso que ela acabou de falar A gente começou A gente começou A descobrir isso Juntas E aí eu comecei Não vamos ganhar dinheiro Com isso Não sei o que Vamos fazer alguma coisa Vamos fazer alguma coisa Pra divulgar O nosso trabalho Vamos fazer um blog Vamos fazer um canal No youtube E aí a gente Decidiu fazer o Rouge do bigode A Raquel Rangel perguntou Vocês contrataram Um fotógrafo profissional Pra bater as fotos Que vocês têm Porque todas as fotos De vocês Têm uma excelente Qualidade de iluminação Obrigada Sim e não A maioria das fotos Que a gente tem Sou eu que tiro Eu e ela Até mesmo Assim Vocês podem ver Que tem uma iluminação Legal aqui Ela tem um espelho Camarim E isso é uma dica Pra quem realmente Quer fazer Ou um canal Ou enfim Fotos e tal A iluminação é tipo Principal É primordial Então você tem Que ter uma iluminação Legal E é esse o cuidado Que a gente tenta ter Com todas as nossas Fotos pro blog Tanto dos produtos Quanto da gente Nos vídeos A gente tenta Ter uma iluminação Legal Teve um ensaio Que quem fez Foi a Isabela Coelho Que é a sobrinha Da Nandinha Ela trabalha com isso Ela é profissional E ela fez as fotos Pra gente Mas no geral Realmente quem faz As fotos Os vídeos Tudo Somos nós Helene Cristina Pergunta O que você gosta E o que você não gosta Em você Tanto pra mim Quanto pra você De personalidade Eu acho que eu gosto De ser travesti Ah sei lá Eu gosto De ser engraçada Apesar de eu não me achar Muito engraçada E eu não gosto De ser grossa E eu sou meio grossa De vez em quando Meio sem querer Mas é o meu jeito Não é tipo Ah você é uma filha da puta Com você Porque você merece É tipo De repente Vem assim Uma coisa Uma filha da putagem É De lá de dentro Não sei quem falou pra mim Uma vez Nossa você tem cara De filha da puta Eu não sou filha da puta Eu só sou Meio inconformada Com as coisas Sabe Aí as vezes eu Externo Essa minha inconformidade Mas eu Tento ser legal sempre E de corpo Tipo Eu não gosto daqui até aqui Ultimamente Eu não tô gostando Daqui assim ó Do papo Até lá embaixo É Até meu rostinho Que tá assim ó Meio gordinho Mas assim né Isso aí é vergonha na cara Que nós iremos tomar juntas E vocês verão Cenas dos próximos É que a gente é tão unida Nós somos tão unidas A gente até engorda junto A gente fica junto Maquia junto Engorda junto Emagrece Emagrece junto A gente vai emagrecer junto É tipo casamento É eu acho que na minha personalidade O que eu gosto Eu acho que é a educação Com toda a humildade do mundo Mas a Fernanda pode dizer sobre isso Ela é muito simpática Eu sou muito simpática Com as pessoas Não eu sou educada também Não claro que é Eu também sou educada Não é porque eu falei Que eu sou grossa Que eu não sou educada Tá bom A louca né A louca Não é Mas assim Eu sou do tipo Da tiazinha Ficar falando do sorvete No supermercado Eu não consegui ir embora Até ela terminar De falar do sorvete Eu não falo Tá bom minha senhora Um beijo Bom dia pra você Não consigo Ela fica lá Se a mulher quiser falar Da vida Dos filhos Do pai Que morreu há 500 anos Ela fica lá Por dentro eu não tô gostando Mas eu não vou Transparecer E por fora Ela fica assim Oh verdade Ah isso aconteceu comigo Também Eu adorava isso Adorava esse sorvete Nossa não Tô brincando E eu acho Que o que eu menos gosto É a minha negatividade Isso no geral A Fernanda A Fernanda já até tretou Esses dias Porque é um pedaço Da minha personalidade Eu sou negativa E Não Mas isso já é um Grande passo Vocês estão Eu assumo Isso Não Mas eu sei que é mesmo E eu sei que chega até Muitas vezes Mas eu não consigo Eu vou fazer alguma coisa Não vai dar certo Vocês podem até ver Eu já até postei Por exemplo No Instagram Do tipo Fazendo um treco De crochê Tipo Ah esse eu não vou desistir Desistir Viu Desistir Eu desisto Eu paro na metade Tudo que eu começo Dificilmente Eu não Assim Eu não tenho Sabe Eu tipo Falo Ah eu não vou conseguir O bagulho é grande Eu não vou conseguir Daí ela simplesmente para Ela nem tenta Sabe E isso com tudo Do tipo Com algo que eu tô aprendendo Ou sei lá Do tipo Com algo que ela está pensando Em fazer Do tipo Essa história de vamos emagrecer junto Eu já tô tipo Puta Eu não vou conseguir Ou seja É um traço que eu não gosto Na minha personalidade Do físico Eu gosto Do meu rosto Bastante E eu não gosto É claro que eu não gosto Tipo Ai meu corpo é um horror Tipo Ah não Tudo bem né Eu não gosto Mas ok Assim Mas o que eu realmente Fico incomodada É com o meu braço E com o meu sorriso Eu acho muito feio Nossa é mesmo Então vamos lá Ramirez Oliveira Diz Qual foi a maior dificuldade Que vocês já passaram? Então Então no meu caso Eu não falei sobre isso ainda Não Mas eu vou falar agora Porque Nós somos muito sinceros Gente meu cabelo tá de fomenta Vocês gostaram? Obrigada A minha Maior dificuldade Pelo menos ultimamente Pelo menos Que eu me lembro Foi porque Eu tava trabalhando nesse lugar Que eu não gostava E eu acabei desenvolvendo Síndrome do pânico E foi uma Época bem ruim Assim Que tava acontecendo Um monte de coisa Muito rápido Mas graças a Deus Eu tive muito apoio Do meu marido Da minha amiga Dos meus familiares E agora eu estou Curada Bem né Curada Bem mais ou menos É Não tô curada ainda Mas Tá tendo crise Essas coisas aí É importante Que aliás é sério A gente brinca Lógico Mas não é uma coisinha Assim que tipo Que você tem que deixar passar Eu pensava Antes eu falava Ah que síndrome do pânico Que depressão Depressão Isso é coisa de vagabundo Gente que não tem mais o que fazer Eu nunca pensei Que isso fosse acontecer comigo E aconteceu Isso não é brincadeira não Então se você tá sentindo alguma coisa Mesmo que você ache que é besteira Procure um médico Ou um amigo né Que te leva um médico Tudo bem Ah meu Eu não tenho uma coisa assim Que eu fale Pô Que dificuldade Eu acho que eu já até comentei Isso em outros vídeos Eu tinha Eu morava Nossa Eu nem comecei Que é chato Assim né Deu até Não então Acho que a maior dificuldade Que eu tinha Assim não dificuldade Mas eu tinha um relacionamento Bem chato assim Quando eu morava com a minha mãe Com o meu padrasto Meu padrasto era bem Cão assim Bem capeta Ah eu já até comentei Em outros vídeos com vocês Que era difícil Minha convivência com ele Ele era um capeta E tal Então assim Todo o período Que eu convivi com ele Foi difícil E tinha a família dele também Que não tinha muito saco Era muito tenso Porque ele tinha duas filhas Tipo grandes adultas Tipo 40 anos E elas interviam muito Elas queriam matar minha mãe Era uma coisa muito louca Assim Então foi O momento que Que a minha mãe ficou com ele Até ele morrer Tipo 18 anos Foi um momento extenso Familiar assim Mas Eu sobrevivi E ele não Vai Ó o gato Deixa o gato Vem cá Vem ninguém Vem aqui aparecer pro povo Vem Cadê a outra mensagem Vem meu irmão Vem meu irmão Vem Vem Espero que seja assim Alessandra Como a Nanda Se descobriu maquiadora E de onde surgiu A vontade da Thaísa De ser colorida Se essas já foram Então vai outra Se já pensaram Em desistir do Rouge E se sim Por quê É Acho que como você Se descobriu maquiadora Já respondi E eu também não sei explicar Por que que eu Decidi ser colorida Assim Eu lembro que Eu tinha acho que Uns 15 anos E eu vi uma foto De uma menina Um fotolog De cabelo rosa E eu fiquei tipo Louca Falei Meu Deus Que cabelo lindo Eu preciso ter esse cabelo agora E aí Eu comecei a pintar o cabelo Desde então E já foram tipo Longos 12 anos Assim E a última pergunta É se a gente já pensou Em desistir do Rouge Se sim Por quê Não Já pensou Já Mentira Não então Não é tipo Desistir de tipo Apagar Nem nada É tipo Desistir de parar De postar E esse é um dos motivos Pelo qual a gente Tem diminuído Quer dizer Pelo qual a gente Diminuiu Um pouco As postagens Há um tempo atrás E eu acho que isso até Meio que Completa a pergunta Da Weryca Que vem embaixo Que é Por que vocês não estão Gravando mais vídeos De make Com a mesma frequência Isso Então assim Tipo Agora a gente Tá tentando voltar Sabe Colocar Pelo menos Um vídeo por semana Enfim Movimentar mais A gente quer Movimentar mais A página Só que assim O motivo O motivo pelo qual A gente fica Meio broxada E desencorajada E desanimada De postar novos vídeos É porque vocês Não comentam Na sua cara É verdade Então tipo assim Não é que tipo Ai nossa Eu quero um monte de comentário Não Não é que eu quero Um monte de comentário É que tipo assim A gente faz o vídeo Com muito amor e carinho De verdade A gente perde tempo Da nossa vida A gente deixa de fazer coisas Pra gravar pra vocês Sabe Eu trabalho Não trabalho todos os dias Mas assim Quando eu não tô trabalhando Eu gosto de descansar Gosto de arrumar minha casa De fazer minhas coisas Ou até de sair Ver a Thaisa De passear Sabe Nem sempre a gente tá No pique de gravar vídeo Então assim Quando a gente para Grava Faz aquele vídeo Com todo amor Com todo carinho Faz aquela edição Faz tudo pra vocês Eu imagino que algumas pessoas Não tem ideia De como é difícil Fazer um vídeo desses Mas assim É Depois da gente fazer tudo isso A gente não vê Um comentário Sabe A gente não vê Curtida na página A gente não vê É A gente só sabe Que vocês assistem Por causa das visualizações Que assim Na real Não é nem tipo Uma bronca Ou nada disso É que é algo Que não nos estimula Sim Entendeu Então assim Por mais que seja prazeroso Que a gente goste E que a gente saiba Que muitas pessoas assistam Tipo Foi como ela disse Tem assessorizações e tal A gente queria Que as pessoas Simplesmente comentassem É Pra mostrasse Tipo Nossa Adorei isso Ou então Não gostei daquilo Isso eu não faria Isso eu faria diferente É tipo aquele professor Que tá dando aquela aula Super legal E pergunta tipo Tipo se você tá gostando Ou pra você Sei lá Qual a sua opinião Sobre isso E você não sabe falar E você não sabe dizer Sabe Então tipo Meio que ele fica chateado Tipo eu tô fazendo um negócio Com tanto amor E com tanto carinho Eu posso não estar nem prestando atenção Então não é pra suar Como uma bronca Tipo Ai vocês são ingratas Não A gente até agradece Porque não sabe Não é bronca É só respondendo A pergunta Que tipo Isso realmente Desestimula A gente Por isso que a gente Tem parado de postar A gente tem Como ela disse Tem tentado voltar agora Mas isso dá Um bom banho De água fria Bom então é isso Vamos para a próxima pergunta A Alessandra Fernandes Pergunta Quantos anos vocês se casaram? A gente se casou Há dois anos Por que você tá me empurrando? Tá sentindo? Eu? Eu escuto Meu amor Ai gente Tem muito amor Então Eu me casei Com 20 anos Faz 6 anos Casei com 20 pra 21 Acho que faz Ia fazer um mês Que eu ia fazer 21 É 21 anos Tô com 27 Véia Faz tempo que você casou? Quando você tinha? Foi em 2007 Eu acho que eu tinha 20 21 Também Faz as contas aí Ah não vou fazer não Faz você aí na sua casa Tá acabando o tempo do vídeo Você faz aí na sua casa Na minha casa Mas ela não sabe que ano eu nasci Ah ela tem 28 anos Mentira gente Verdade Tá inteirona Ali Carolina Pinho Beijo De onde veio a inspiração Para colocar o nome russo no bigode Cara Não teve um negócio assim Me corri se eu estiver errada A gente tava querendo fazer um blog Fazer um canal Não sei o que E a gente tipo sempre se divertiu muito Era muito divertido Cara 21 21 21 Pronto Casou as duas com 21 Ei Não Você tinha 20 20 para 21 Ah então tá Eu já tinha 21 Tava quase fazendo 22 Não Então é isso Então Aí tipo A gente queria fazer um canal E um blog Blá 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 E a gente Queria que fosse algo divertido Nossa A gente queria que fosse algo divertido E De maquiagem E de maquiagem Aí eu falei Meu O bigode tava super em alta na época Tipo mano Na verdade ficou mais em alta depois Depois E ainda deu um boom Mas tava começando essa coisa de bigode Aí eu falei Meu E aí Que tal tipo Não sei o que lá no bigode Eu falei Alguma coisa com bigode Com bigode Você falou Deu Ah acho legal Não sei o que Mas eu acho que tem que ser alguma coisa com maquiagem Mas eu acho que eu falei um nome tipo assim Tem rouge no bigode Uma coisa assim Aí ela cortou Eu falei Não Rouge no bigode Foi um negócio assim Eu dei um nome maior E ela cortou Ela tinha falado também Ela que deu a ideia na verdade Dos dois nomes Porque tipo Ela tinha falado que achava mó legal Falar rouge Porque era coisa de velha Que a vó dela falava rouge É Porque eram né Vocês sabem né Os blushes São os ruches Né Então Aí foi isso Não tem explicação Não tem motivo Não tem porquê A gente tava um dia E aí uma deu um pedaço Outra falou Meu isso é legal Faz assim E tu ganha Ah Fui no bigode Vamos lá Vamos lá Vamos lá Raquel Ranzel Ai Raquel Você tá participando tanto Obrigada Vocês tem vontade De fazer mais alguma tatuagem? Se sim Qual? Cadê minha tatuagem? Tá ali Ah tá atrás Tá filmando? Ah tá Tá louca Nossa eu achei que aparecia Quando eu fazia assim Só assim Eu quero Eu quero fazer mais um monte de tatuagem Eu quero Agora eu vou subindo assim Vou fechar a pressa inteira Só que eu não sei quais as tatuagens que eu quero ainda Sim Mas eu sei que eu quero escrever Je ne regrette rien Je ne regrette Je ne regrette rien E La mousse est renouvelable Tá meu bem Ah eu não sei Eu tenho vários projetos A gente sempre quer tatuar um monte de coisa Então eu não sei Mas eu acho que o que eu quero fazer mesmo Assim tipo De agora Eu queria fazer a minha bonequinha Sabe Eu queria fazer tipo uma Uma bonequinha Não tão old Porque eu curto bem tatu old Assim Mas eu não queria fazer não tão old Mas com uns traços Tipo meio que meus Assim sabe Delineado de gatinho Ou cabelo colorido Eu queria fazer tipo uma boneca minha Assim Não o corpo inteiro Só tipo o tórax, cabeça e tal Mas eu preciso de alguém pra desenhar Se você tá vendo esse vídeo e sabe desenhar Manda um desenho pra mim cara Eu vou adorar Eu vou adorar Mas nós temos sim Muitos projetos Azoice Bzoice Quem é a pessoa que mais inspira cada uma de vocês De maquilagem, será? É, eu acho que na vida, né? Na vida? Nem na vida tá ficando fácil É, então Ai, de maquiagem Eu pago um pau pra uma menina gringa Que eu não vou falar o nome dela Porque eu sou ciumenta E eu quero ela só pra mim A Therese O nosso casamento é aberto Não, mas ela tem ciúme Ah, ninguém me inspira não Só Jesus mesmo Vai Jesus era o cara De mais Não tem mais ninguém não Ah, tem pessoas que eu gosto Mas me inspira assim Não Ela é uma fofa Ela é uma fofa Eu torço muito pra que ela se dê bem na vida Eu não sei se ela realmente é assim Mas ela aparenta ser muito humildona Ela é muito povão Isso é muito legal, cara E muito feliz Muito bem pra mim Isso é muito legal A Tamiris perguntou Aquela maquiagem a sepsia Contra espinhas e cravos Funciona mesmo? Ai, amor As duas, né? Não sabemos Então, eu usei uma vez Antes que eu já te contei Já? Não Eu não usei Não vi resultado, não Eu usei, o André usou E a gente não viu o resultado Mas não ajuda nem na oleosidade? Sei lá, alguma coisa assim É, só que você tem que usar Três vezes por dia, né? Aí meio que dá na mesa Você lava o rosto três vezes por dia Você não tem oleosidade Tem que lavar? Imagina Tá falando que pode até dormir com aquilo Ah, é maquiagem? Ela perguntou Ah, a sepsia e maquiagem Eu achei que era o sabonete O sabonete é uma merda Vocês querem sabonete? Não, a sepsia O sabonete eu já usei também Mas eu não achei que funcionou Se funcionou Eu achei que fez sair tudo As espinhas É, piora os três dias Depois Ah, não Eu nem esperei melhorar É, eu parei também Mas a maquiagem Eu não sei mesmo Se funciona ou não Mas deve ser boa, sim Tem algumas pessoas Que eu já ouvi falando que usa Bom, se você tá vendo esse vídeo E você já usou e testou E deixa o comentário aqui embaixo Pra gente saber É, comente Comenta, caramba Bom, a Isabel perguntou O que vocês curtem E o que acham over Nas redes sociais? O que a gente curte? A gente é muito tiazinha, né? Ah, sim Bom, o que eu acho over É a blogueira que fica fazendo careta Pra fazer maquiagem Olha lá, olha lá E que fica falando Falando em inglês Como se só ela soubesse falar Tipo Norse Tipo Norse Norse Vai chegar na medida Norse É, fala mais Ela fala tudo, né, Isabel? Não, tem uma coisa Que não fala Ela fala o leader Ai, nós vamos descobrir quem é Não, deixa Você acha que ninguém sabe? Você já falou uma ideia no vídeo? Falou assim Falou que ela é gostosa Ai, gostosa Ah, eu não sei Eu acho que tipo Eu também acho meio esquisito Quando pessoas que não entendem de moda Forçam isso Tipo fazer o look do dia E não sei o que E tem muito disso por aí A gente vê bastante Isso falando dentro do que a gente, né Vive, né A Leila Moura pergunta Quero saber quando a Thais vai parar De me enrolar e oficializar O nosso relacionamento Filha Vai pra fila, gata Vai pra fila Não, ela é muito sem vergonha Porque ela fica bolada assim Mas e essa menina Que ela gosta de Samanta Aí, ó Ela fica só babando o ovo Da Samanta, tá? Pode vir, Leila Vem Vem que a gente casa Nos chinelos A Willa perguntou Como cada uma gosta de tomar café Ó, pergunta um pouco Com leite, cerveja, açúcar, adoçante Ou preferem mesmo um chocolate quente Ou chá Se fosse um pouco diferente Eu ia fazer uma brincadeira Tipo, o que você gosta Quando você acorda Que não me façam perguntas Tô brincando Que grossinho Mentira, eu gosto de café Com leite Desnatado E açúcar E açúcar Adocente Adocente Eu gosto De café Com açúcar Eu gosto de tudo Eu gosto de café com leite Na verdade eu gosto muito de chocolate Mas eu não fico tomando Porque primeiro Gasta muito leite Né? E o leite tá caro pra caralho E segundo Porque engorda muito mais Tipo, café E leite desnatado E adoçante Eu não engorda Tipo, eu já tô gorda Eu sei que não adianta nada Mas tipo, pra quê? Eu não posso, tipo Só porque eu já tô gorda Começar a tomar leite Na verdade eu gosto de tudo Assim, eu gosto de café Gosto de café com leite Gosto de chocolate Tudo com açúcar Porque adoçante é amargo Eu não gosto Não é amargo Mas é Mas? Mas geralmente, geralmente Eu tomo café Só café Isso, ó Mas eu não sou louca do café não, viu? A Tainara Flórida perguntou Nanda e tá Gostaria de saber Onde vocês trabalham Como conseguiram escolher A profissão de vocês Se vocês estão fazendo Algum curso ou faculdade Deixe Acho que já foi respondido, né? É Onde a gente trabalha Eu trabalho por conta Com maquiagem As duas, né? Com maquiadora Como vocês conseguiram escolher A profissão de vocês A gente já respondeu E se a gente tá fazendo Algum curso ou faculdade Não estamos fazendo Nenhum curso No momento Mas queremos fazer Curso de design Sobrancelhas E sempre tem Alguns cursos Que é legal fazer Pra aprimorar, né? Aí quando dá A gente faz E eu já fiz Faculdade de secretariado Executivo Bilingue Mas eu não trabalho Mais na área A Cassandra perguntou Com quantos anos Vocês se casaram? A gente já Já perguntaram, né? Mas ela perguntou Tipo, se eu pretendo Ter filhos Não Na verdade assim As pessoas Elas acham Que eu tenho problema Eu não vou dizer Que não Eu não vou ter filho Nunca Pode ser que aconteça E Deus é quem sabe Mas hoje Eu posso mudar de ideia Hoje eu não tenho Vontade de ter filho Não tenho paciência Eu não gosto muito De criança Mas Não, mas não é uma ofensa Eu gosto de criança boazinha Criança que você consegue Brincar Que você consegue pegar Sabe? Criança mimada Eu não gosto Acho que ninguém gosta, né? Mas Eu prefiro não ter Porque eu não sei Se eu vou ter paciência Pra lidar com isso Então Mas pode ser Que um dia Eu vou ter ideia Mas hoje Eu e meu marido Aliás É importante dizer Que as pessoas Perguntam sempre de mim Mas o meu marido Também não tem vontade A Bianca perguntou Quantos anos vocês É Quantos anos vocês se conhecem E como se conheceram A gente já respondeu A gente já respondeu Onde conhecemos E tem dois anos E três meses Que a gente se conhece Pessoalmente, né? Isso Minha dor deus Acabou Ah Vocês gostaram? Ah Final vez Acabou Eu puxei meu cabelo Sozinha Eu puxei Eu puxei assim Uma poupa Começou burla É louca Vocês gostaram, gente? Olha, parece turquesa Eu gostei Lá, ó Não parece turquesa? Mas tá assim aqui também Não tá não, tá vendo? Tá assim Não tá não Tá assim Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês têm alguma pergunta a mais Deixe aqui embaixo A gente responde com muito amor, tá? Comente Comente esse vídeo Pelo amor de Jesus Comente Então se vocês gostaram Os próximos também É, tipo Manda um oi Oi Assisti Legal Não gostei Pode comentar Aliás, tem uns haters aí Que a gente já tá vendo Tão do deslike É a inversa Pode pôr É que a gente tá muito famosa Meu bem Ah, que lindeza Ai, me deu uma tontura Fazer isso Oh, oh, oh I really don't care Tchau Tem que despedir das pessoas, né? Tchau Então tá bom, beijo Até o próximo vídeo Até Tchau Que porra é essa? Só é Tchau 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 Tchau